Agora exclusivo aqui do Encontro com os Prefeitos, o prefeito da nossa querida cidade, linda, maravilhosa, do PT, o companheiro, o prefeito Florentino, que vai falar sobre, vai fazer uma prévia desse evento, Rota das Emoções, Turismo, enfim, ele vai fazer um convite especial para todos que estão aí assistindo a gente agora. Gostaria de convidar a todos aí do Agito Sim, para que venham aqui a Parnaíba participar do Festival das Emoções. Nós estamos aqui na Rota das Emoções, Parnaíba é essa cidade que congrega aqui essa região toda. Temos aqui os destinos turísticos do Ceará, que assim o ícone é Jericoacoara, temos aqui no Piauí o Delta do Parnaíba, aqui no Maranhão, bem próximo, Barreirinhas, com os leções maranhenses, com todas as atrações que vocês podem chegar ali em Tutoia. O fato é que é o seguinte, todos nós estamos aqui reunidos para pensar, para discutir e para curtir esse nosso litoral. Então queremos convidar vocês que possam vir aqui. Aqui tem o salão de turismo com negócios, onde os empresários estão aqui se articulando para trazer cada vez mais gente para nossos destinos. Vocês vão participar aqui e verificar o quanto vai ser importante aqui as atrações das competições desportivas que vão ter aqui e muita atração também cultural, ali na beira-rio, na coroa do Rio Igarassu. Vai ter muito agito, muita festa e a gente quer convidar vocês que vêm aqui. Ok, então agradecendo aqui ao nosso prefeito, companheiro PT, que está fazendo a diferença em Parnaíba, não será mais a mesma, hein? Esse está fazendo a diferença, esse é o cara, hein? Um abraço, tudo de bom, viu? Prefeito Florentino. Obrigado. Obrigado.